Nintendo Ban E no vídeo de hoje vamos falar sobre a nova atualização que está por vir aí da Nintendo Aparentemente vai se chamar 7.0.0 E já digo pra vocês, não atualizem os seus consoles Quem não lembra, quando saiu a 6.2.0 Demorou 10 dias, se eu não estou enganado, pra sair o primeiro desbloqueio que foi a atmosfera E o AXOS demorou em torno de 30 dias ou um pouquinho mais Essa vez parece que vai ser mais sério E se você atualizar seu console, se prepara a ficar de repente meses sem poder curtir o seu desbloqueio Então não atualize o console E você que acabou de comprar um console novo ou usado Lógico, um daqueles modelos que permitem o desbloqueio O que você pode fazer? Puxa, não tenho cartão ainda pra poder, digamos assim Fazer todos os preparativos, deixar o meu console pronto Se você ainda não tem como desbloquear o seu console Ponha em modo de voo E assim que você pôr em modo de voo sim Vão aparecer três opções embaixo, ali na direita Marque a primeira delas, a nova opção que vai aparecer Comandos Bluetooth em sim Você pode continuar jogando os seus cartuchos, tá? E os seus jogos digitais normalmente Você não vai conseguir jogar online em modo de avião Mas assim você estará precavido pra quando for fazer o desbloqueio Então se você comprou um videogame E só vai desbloquear amanhã, depois da manhã Ou está esperando o seu kit SX Pro O seu cartão, o seu DIG chegar pelo correio Então põe em modo avião Que assim eu garanto pra vocês Que dará pra desbloquear o console Agora se você deixar ele atualizar sem querer Daí se prepare pra aguardar vários meses Então hoje foi uma dica rápida, tá? Essa atualização acho que vai vir ou hoje de noite Ou amanhã de noite Geralmente a Nintendo sempre acaba atualizando 21 horas, 22 horas horário de Brasília Foi sempre assim até hoje E eu acredito que se não for hoje Vai ser amanhã Mas mesmo que demore um pouquinho mais Essa atualização está vindo E com certeza já era o desbloqueio Pra quem atualizar o console Isso você já tendo ele desbloqueado Ou pra você que pretende desbloquear Então um abração a todos Fiquem na 6.2 ou menos Tá? E até o próximo vídeo